Dona Laide Celina é uma guerreira que ficou conhecida no mundo inteiro pela forma que lidou com a tragédia do voo da Lamia que no dia 29 de novembro levava os sonhos da Chapecoense para a disputa da final da Sul-Americana. Com a queda da aeronave, Dona Laide perdeu o filho, goleiro Danilo Padilha, mas adotou a dor de milhares de outras pessoas, familiares e amigos de repórteres, comissão técnica, torcedores e jogadores. Meses após a tragédia, ela não acompanha o futebol nem pela TV. Esse é o primeiro jogo, depois que o Danilo faleceu, eu não tive mais coragem de ir para o estádio, não dá, nem na TV eu não consigo. Perder meu filho é uma coisa que não dá para imaginar para ninguém, ninguém imagina que vai perder um filho. Ainda mais meu filho na posição que já estava, conquistando grandes títulos, estava difícil imaginar que eu ia perder ele, não tinha nem como. Mas naquele momento, todo mundo estava sofrendo, era um sofrimento muito grande, os repórteres, todo mundo ali sofrendo. Então, aquela demonstração de carinho ali com os repórteres, foi espontânea, a gente estava ali, todo mundo no mesmo sofrimento. Eu sempre comentava, sofrimento de uma mãe vai durar para sempre, mas ali todo mundo estava sofrendo igual, o sofrimento não tinha como medir. Todo mundo estava vendo aquele sofrimento dos repórteres, da torcida, era dos pais, família inteira ali sofrendo. Foi muito triste, falar a verdade para você, é complicada a situação, muito complicada. Mas uma força maior a trouxe Ariquemes e poderemos vê-la na arquibancada do gentil Valério de Lima, no primeiro jogo da final do rondoniense Cicobi 2017. Convido a torcida para vir para cá, prestigiar, porque se é algo inédito, então tem que ser bem prestigiado, porque a torcida tem que comparecer, porque a alma do time é a torcida. Amanhã eu vou fazer um esforço muito grande, eu vou vir aqui torcer por ele, porque ele merece. Vai ser um carinho muito grande que eu vou já adquirir por ele, então agora eu vou demonstrar isso no campo amanhã. Espero que a torcida toda esteja comigo para empurrar esse time para frente, para sair campeão. No decorrer da competição, o goleiro Dida, do Real Ariquemes, jogou sempre com a camisa com a foto do Danilo embaixo do uniforme do clube, fazendo a homenagem ao homem que se tornou ídolo em Chapecó e referência mundial. Para mim, graças a Deus, é uma honra poder estar recebendo essa família maravilhosa, pela qual eu já tinha um carinho pelo filho e agora, mais ainda, pessoalmente, tendo esse privilégio de conhecer tanto a dona Ilaíde como o pai do Danilo Padilha. Para mim, essa surpresa deixa, acho que não só eu, como todo o grupo, muito feliz, por ela ter disposto do tempo dela, ter saído do trabalho dela, para ter vindo até nós aqui, para poder, no dia de amanhã, estar nos privilegiando, de poder estar nos assistindo no primeiro jogo da final do Campeonato Rondônia Cicó e esperamos poder fazer um resultado positivo dentro de casa, sabemos da qualidade do adversário, mas, como eu sempre digo, para Deus nada é impossível. Dida falou da gratidão em receber dona Ilaíde em Ariquemes e, se depender dele, o resultado será positivo. Espero continuar podendo estar fazendo sempre aquilo que agrada a Deus, para que eu possa estar obtendo as melhores vitórias no decorrer da minha vida, e, de hoje em diante, ganhei uma nova família e estou muito feliz por isso. Qual a surpresa para a dona Ilaíde para amanhã? Surpresa para a dona Ilaíde, eu acho que só Deus sabe, mas eu espero que seja a melhor possível, porque, se depender da minha pessoa e se depender do meu grupo, a gente vai em busca dessa vitória a todo custo.